Fala, e aí galera, tudo bem? Aqui o Túlio de Mello. Então, rapaz, é o seguinte, eu tenho uma pequena questão, tá? Eu tenho um aluno, tá bom? Do curso aulasdecontrabaixo.com Assim, eu vou falar aqui de boa, tá? Por quê? Porque ele realmente achava que estava executando o groove de um forró bem simples. Ele realmente achava que estava tudo certo. Então, ele me enviou um vídeo tocando ali, de boa, para a gente estar ali orientando, dando aquele acompanhamento, tá certo? E eu só pude resolver e se achar, ou realmente não conseguia, vendo o vídeo, né? Então, ele mandou, mandou um retorno, fez novamente, assim, assado, expliquei bem direitinho como é que funcionava ali em cima da necessidade do aluno, tá certo? Mas assim, pessoal, eu posso passar o resto da minha vida, tá? Publicando vídeos no YouTube de dicas. E se você não tiver, assim, um professor do seu lado para ver como você realmente está fazendo, se você está fazendo certo, né? Fica difícil. Muitos até conseguem, tá certo? Mas a maioria, principalmente no início, não, né? Realmente precisa desse acompanhamento para poder estar elevando o seu nível. Uma solução, gente, uma solução de um problema é como um remédio funciona para uns e para outros é como um veneno, tá certo? O que eu quero te dizer é que você precisa, sim, de um professor para alcançar os seus objetivos, tá certo? Eu nem falo, né? Eu nem falo somente do curso AulaDeContrabaixo.com, mas sim de uma pessoa que vai estar ali te orientando a todo momento. A fórmula geral existe, que é um método, tá certo? Mas não funciona para todos. Ou precisa de alguém para orientar. Bom, gente, o que eu quero deixar aqui para vocês, o curso, né? No curso AulaDeContrabaixo.com, você tem um acompanhamento aí diário a todo instante. Além dos vídeos, além da portila, além dos grupos, grupos no WhatsApp, né? Privado, grupo no Facebook, tá? Que tem uns vídeos extras, tá certo? No curso também tem uns bônus, tá? Além do certificado, tudo certo. Além de tudo isso, você tem aulas semanais, privadas, que são aulas ao vivo ali. A gente tira dúvidas, tá certo? Então, a gente tem esses encontros semanais, sim, tá entendendo? E isso é muito importante, onde eu posso ver como você está executando, como você está fazendo, né? Para ter aquele retorno, tá certo? Você pode assistir o vídeo várias, várias, várias vezes, tá? Executar e achar que está fazendo certo. Mas a sua solução, né, é bom você ter alguém ali para ver como você está executando. Se realmente está fazendo certo. Se você tem a dúvida que não, se você não está conseguindo, né? Então, a fórmula será dada ali para você, direcionada para você, tá entendendo? Para você conseguir alcançar os seus objetivos o mais rápido possível, tá certo? Gente, obrigado por esse momento. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, agora, tá? Acesse auladecontrabaixo.com e venha junto comigo por um ano de acesso o curso, tá? É nóis, tamo junto.